Hora de Vitória Cândido aqui no programa e, gente, é impressionante o sucesso que as roupas da Vicky fazem, porque além de serem lindas, elas têm um custo muito bom, não é, Vicky? Porque é direto de fábrica, né? Com certeza, Carmen. Para a gente produzir, então, as peças acabam tendo um custo bem melhor. Claro, e daí, isso aí, essa vantagem, eles passam, é claro, para o consumidor final. Mas hoje, a Vicky trouxe peças lindas agora, para final de ano, Natal, Ano Novo. Começamos por esse aqui, né, Vicky? Uma ótima opção para as duas ocasiões. Ele é lindo, ele vem uma nágua por baixo e por cima essa parte em tela. Eu achei ele muito chique e, assim, ó, gente, essa nágua aqui, ela é tipo um suede, então, ela é gostosa de usar e dá para usar ela até sozinha com um slip dress. E eu gosto do detalhe da manga aberto aqui. Lindo! Fica bem bacana para o meu filho. Não, eu achei ele maravilhoso, viu, Vicky? Uma ótima opção. O que temos mais por aqui? Vamos lá. Temos o amarelo da versão do que você está usando hoje. Ai, que eu amei esse vestido, gente. Uma opção linda para o Ano Novo. O amarelo, eu amo para o Ano Novo. Sabe que eu amo o amarelo também. Eu gosto muito também. E esse da Vicky também está incrível com essa estampa. Esse está lindo. Olha que lindo, gente. Esse vestido faz maior sucesso, Aline. E ele veste bem, né, Carmen? Muito. E a gente se sente confortável com ele. Exatamente. Não, me respondam o que é este branco. Esse longo está lindo com a proposta das camadas. Mas todo no branco. Muito lindo. Não, tu vê que esse vestido, até para uma noiva, para uma cerimônia pequenininha, ele fica perfeito, né? Com certeza. Agora preparem os corações. Olhem que amor esse macaquinho. O macaquinho e nós temos a versão longa também. Gente, esse vestido aqui, ele é maravilhoso. Eu tenho um preto desse e eu pedi um laranja para a Vicky, porque eu nunca vi um vestido que veste tão bem, Vicky. Fica lindo, Vicky. E esse aqui é um vestido que, pelo preço dele, ele é... Estou sem óculos, Vicky. R$ 2,79. Ele é um vestido, assim, ó, que vale a pena a gente até comprar e guardar. Com certeza. Para uma ocasião. Porque é... Muito versátil. No ano novo... Ele é chique, super chique. Eu acho que é uma proposta linda, até para usar com uma rasteirinha. Maravilhoso. Ele fica maravilhoso, Vicky. Aqui uma outra proposta maravilhosa em lurex, que é um cachecuer com esse assimétrico aqui na frente, que também está lindo, né? Esse aqui é um assim, ó, que ele entra inverno e verão. Com certeza. Lé, Vicky? Pelo comprimento da manga. Então, para aquelas que gostam de tapar mais o braço e gostam de decote... Ele fica lindo, Vicky. Maravilhoso. Aqui. Mais uma proposta. E outra maravilha. Olha aqui. Em mule com as estrelas, eu acho lindo. Tanto que não está... Não, que é o romantismo desse vestido. E esse vestido aqui, gente, ele fica super bacana. Depois, você pode até jogar com uma peça mais pesada, um couturno. Claro que sim. Uma Birkenstock, sair direto. Dá para aproveitar o ano todo. Tranquilo, né, Vicky? Com certeza. Bom, aqui, esse conjunto aqui, vocês não têm noção. Tu já provou ele, né? Já provei. Ele fica lindo. Porque ele fica no corpo, gente. Ele é maravilhoso. São duas peças. Tu bota e parece um vestido, tá? É. Essa blusa cropped aqui, ela é incrível. Fica linda com o detalhe da pintura da manga. Linda, linda, linda. E o comprimento dela é perfeito, né, Vicky? Fica perfeito. Parece mesmo um vestido. E olha a saia, gente. E ela tem essa fenda aqui também. Não, ele é uma perfeição esse conjunto. Bom, agora morram com esse aqui, porque esse aqui é digno de um red carpet. Esse longo, maravilhoso. Preciso de uma festa, Vicky. Para quem vai passar o ano novo numa festa, de repente, esse é uma ótima opção, que for fazer uma festa com a família. Fica lindo, lindo. Ô, Vicky, podemos falar o preço? Claro. Porque eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? Esse é R$229, cara. Ó, gente, R$229, por quê? Porque é direto de casa. Vicky, para comprar a Vitória Cândido. Nós temos a nossa loja física que fica em Cachoeirinha. ou através do nosso site, que é o www.victoriacândido.com.br. Então, lembrando, ó, gente, peças lindas, maravilhosas. Todas elas. Essa mentora aqui, incrível, que é a Vitória Cândido. E também a Sônia Cândido, não é? Com certeza. É parte fundamental também do processo. E é só entrar no site das meninas ou ir na loja, que você tem o seu Vitória Cândido com aquele preço super especial.